Olá galera, não era isso que eu ia falar? Era o que mesmo? Olá galera voadora que acompanha os meus pássaros Olá galera Olá galera voadora que acompanha os meus vídeos Olá Olá galera voadora que acompanha os meus pássaros Pegou? Vai ali Vai lá Volta Filme ele aqui Merda Volta lá Gurdinho, eu vou pegar você Gurdinho, olha lá Gurdinho, vem cá Vem Bom, esse cara aqui dispensa as apresentações Bom, esse cara aqui dispensa as apresentações Mas é o Gurdinho Gurdinho, dá um giro Gira Gira Ele não obedece meus comandos Mas valeu, mas valeu, está valendo Valeu e está valendo Como sempre nós vamos mostrar aqui o lago E adivinha quem está nas minhas costas É esse cara que chama grudinho porque ele não desgruda, né Grudinho, dá um beijo Ele dispensa os beijos E o filho da comando também, ele fica na parede Grudinho Vem cá, vem Grudinho, vem cá na minha cabeça Grudinho, cadê você? Obrigado por assistir os meus vídeos e até o próximo Obrigado por assistir os meus vídeos e até o próximo Obrigado por assistir os meus vídeos e até o próximo